Jovem, você que tem entre 8 e 99 anos, já pode jogar Irmão do Jorel. Eu jogo o mais importante da galáxia. Nesse jogo você vai poder Arrombar portas, brincar com brinquedo, fazer vitaminas, ligar a TV, mudar de canal, tocar vitral, trocar o idioma, colecionar figurinha, tomar ventinho, pular de fogo bom, dar banho, pegar o cachorro pra ficar cheiroso, conhecer o ator mais brutal de todos, pentear o cabelo, ir ao dentista, gritar no megafone, calça caiu, dar uma rodadinha, fazer fila, tentar puxar o melo, não conseguir, canta rap, fazer viticórdia, computador antigo, estudar, ficar com nozinho, refrigerador, ir na vendinha, tá tudo em falta, ligar pra vovó, usar o telescópio, contar piada, fazer baliza, pegar vaso de flor, conversar com esproquinho, explodir naves, comprar sorvete, bater o cachinho, se ferra, brincar na terra, bicicleta da Lara, falar com o papai, falar com a mamãe, falar com o irmão, falar com a amiga, cair no chão, passar trote, carinho no cachorro, pegar ficha de flipper, conversar com a vovó, ajudar a vovó, ajudar a outra vovó, fazer exame de direção, reprovou, faz de novo, fazer exame escolar, fazer exame de raio-x, pular do pneu, andar de bike, ramboço gritou, encontrou Jesus Anel, administração, jogar lixo no chão, esproquinho, olha quanto troféu, balhaço, bonequinho, caneta, esproque, passando, brincar no playground, visite com turismo, e contra o IPFAM! Irmão do Jorão e o jogo mais importante da galáxia, no seu PC ou no seu celular, mas calma, você não vai fazer tudo de uma vez, são três capítulos, entende?